Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blakestore Rick e Toxic entre no primeiro link da descrição e siga os passos do clima boa sorte Fala galera beleza aqui quem fala é o ALLEARTS trazendo mais um vídeo comentário para vocês e hoje vou trazer um vídeo diferenciado de todos os que eu já trouxe já trouxe competitivo para vocês vlogs já trouxe um monte abrindo caixas e um monte de coisas mas hoje é um vídeo diferente onde eu vou ensinar minha irmã a jogar CSGO pela primeira vez ela nunca jogou CSGO vai ser a primeira vez dela chamei ela para jogar não vai ser um competitivo galera porque eu não quero atrapalhar o game de outras pessoas ela não vai diretamente de não sabe jogar nada de CSGO para global e supremo não dá né galera pelo amor de Deus mas se vocês quiserem apoiar aí eu posso fazer desafios com ela vídeos com competitivos ensinar ela a jogar até ela chegar na patente top só depende de vocês então deixa o like se inscreve e bora para o vídeo ó o desafio vai ser seguinte vai ser mata mata você quando você morre você vai nascer de novo então não tem problema mas o desafio de hoje é 15 mortes que tem que matar 15 a carteira 15 15 15 15 16 17 17 17 18 18 18 Mas como é que eu vou ver? Não, mas... Assim não vale. Ah, não sabia que tinha que ver. Esse vermelho aqui, ó. Não é por conta... É por partida não, né? Ai, que susto. Como é que recarrega a arma? Mas eu... Como é que recarrega? Opa, botou a... Tem um cara falando aqui que doença. Doença é você, retardado. Dois kill, né? B é pra quê? Comprar o quê? Não sabia. Snipe. Ah, tá. Ai, tá aí. Tem um inimigo aqui. Matou. Mas não vi no mapa, não. Olha, onde é que eu tô aqui? Não, onde é que eu tô aqui? Hum, entendi. Hum. Pode não? Eu sei que era free fight. Não é que vai sozinho. O... Ah, mas aqui é ruim, hein? Pra matar. Eu nem sabia que tava vindo aqui. Eu nem sabia que tava vindo aqui. Essa negra é. Essa negra é, essa é a pior. Tem que apertar bem. Certo? É muito pesado. Ai. Que isso? Que que é isso? Tapete. Uai, que que é tapete? Nossa. Não sabia. Tem como correr aqui, não? Ah, entendi. Entendi, entendi. Calma. Ah, mano. Não... Muito difícil. Ah, é difícil, né? Passa. Eu tô levantando assim, como se fosse... Como é que é? Ah, tá. Esse aqui? Tá. Ai. Cinco, abate? Nossa senhora. Ah, mano. É muito difícil ficar olhando e jogando. É, você tem que só dar uma olhadinha no mapa. Só olhar tudo. Ó, o seu amigo matou aí. Matou. Ele matou? Você matou. Papa Kill. Papa Kill. Esse escuta, não? Só se você vir pra cá. Pra cá. Vem, eu já vou. Ah, mas não dá pra ir, tipo, se esconder, não? Você tem que matar ele. Mas ele mata. Ó, matou. Ó, tem um aqui. É aqui, né? Ele tá de P90. Caraca. Nossa, que mentira, né? Ah, tá. Que nobeza. Ah, não. Minha amiga. Ah, eu matei quantos? Caramba, esse cara é ruim. Não sei o que é isso, ele é só. Ah, essa arma é muito ruim. Aqui atrás? Tá. Vomitar, vomitar. Ai, não sei entrar. Não vai. Ah, dois, dois, dois. Não valeu. Valeu. Ah, mano. Os caras também. Parece caranguejo. Ah, três minutos, Alessandro. Vale, não. Errei tudo. Essa arma é boa, né? Ah, essa daqui eu gosto. Ah, não sei fazer isso, não. Vai, Lê. Atira. Vem. Vem. Matou. Papa Kill. Vai acabar. Ah, não. Tô escutando a musiquinha. Ô, quem matou ele? Quem matou? Primeiro lugar. Eu matei quanto? Matei sete. Olha lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Vou deixar o canal da Amanda, ela criou um canal agora. E se vocês curtiram o desafio, vão fazer mais desafios. Deixa o like, vamos bater mil e quinhentos a meta. Mil e quinhentos likes. Vamos fazer mais. Dois mil likes. Dois mil likes. Se inscreve no canal dela. Vou atingir mil inscritos lá o mais rápido possível, beleza? Ó, sete abates. Sete abates. Foi útil, mas foi bom. Eu fiquei útil. Primeira vez, tá bom. Primeira vez. Pra primeira vez, tá bom. Próximo. 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 Tchau, tchau.